Olá, sou a professora Roberta da escola Mário Nardelli, sou voluntária do grupo de dança, arte e movimento, que está já há quatro anos, eu fazendo parte desse grupo. A gente começou num concurso, no show de talentos, na escola Fiat Scutini, com quatro meninas integrantes. Depois desse dia, a gente foi para vários eventos, vários festivais, que para a gente deu uma grande experiência para o grupo, para as meninas, para mim, como professora. E ali começou o grupo só a crescer. Tinha quatro meninas quando começou, depois foi para seis, depois foi para 14, e agora, né, estamos bastante com um grupo bem excessivo já, né, para uma professora. Então, o importante é isso, elas gostarem do que estão fazendo, não pela competição em si, mas por elas estarem gostando que elas estão ali, pelo menos a gente sabe onde elas estão, né, como mãe também, tenho a minha filha que também fez parte. Então, os ensaios, é toda quinta-feira à noite, na Santa Terezinha, né, a gente tem dois períodos, como ano passado a gente só tinha um grupo. Esse ano a gente está com dois grupos, estamos com o grupo infantil e o outro juvenil, por causa da idade, que é diferente uma da outra. Então, a gente está com um pouquinho mais, né, de trabalho esse ano, mas vai ser um ano, acho que acredito eu, bem produtivo, bem, bem prazeroso, e os alunos estão bem ansiosos, estão bem animados. Então, esperamos que venha bastante coisa por aí, e vamos esperar durante o ano para ver o que acontece, né, então eu quero deixar o recado aqui, que quem não conhece o grupo tem a página, né, do grupo, a página do grupo Arte e Movimento, tem a página no Instagram também, que a gente tem a página para divulgar o nosso trabalho, e convidar você, aluno da Escola Marina Ardelli, a participar do nosso grupo. Oi, meu nome é Luísa Araugi, eu comecei no grupo faz uns quatro anos, que foi quando o grupo surgiu, que o nome era Girls the Night, que a gente foi fazer uma apresentação na Toca, na Escola Alfredo Scutini, e ali a gente gostou, viu que o grupo tinha talento e começou a ir para vários concursos, ganhamos já primeiro lugar, fomos desclassificadas, aprendemos, a gente sempre vai e pega um monte de experiência para trazer para a nossa escola, vários títulos, a gente já trouxe, a dança começou comigo e mais três gurias, o nome Girls the Night, e depois foi crescendo, veio a Júlia, e agora a gente já está com 30 integrantes, eu acho, que aumentou mais esse ano, e esse ano a gente tem um monte de novas propostas para o grupo de dançar de movimento, tem um significado muito grande, porque eu gosto de dançar desde pequenininha, fiz balé já, dancei em vários lugares, e com o crescimento do Arte de Movimento, isso foi tornando minha segunda casa, onde a gente ensaia, e é sempre muito bom estar com todo mundo, viajando por aí, e é sempre muito legal. Oi, meu nome é Júlia Meirinha, já estou há três anos no grupo Arte de Movimento, Eu entrei no grupo pelo convite de uma amiga minha, que já fazia parte do grupo, e como eu amava dançar, eu nem pensei duas vezes, eu já entrei, e o grupo começou com seis meninas, e começou a crescer mais e mais, agora já estamos com quase 30 meninas, e vamos realizar o nosso sonho de ter um festival só nosso, do grupo Arte de Movimento. Eu queria agradecer a professora Roberta, por ensaiar gratuitamente a gente, e ajudar nós a ganhar os nossos prêmios para a escola, e também quero agradecer a oportunidade de estar nesse grupo, e crescer cada vez mais como dançarina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.